Muito bem, nós vamos aqui mais uma aula tratando sobre função, domínio de uma função. Interessante que esse assunto dentro do primeiro ano, destacando aqui o estudo da função, sempre destaco a importância do estudo da função, porque cada vez mais precisamos ter esse entendimento dessa importância da função. Então aqui domínio de uma função, nós já começamos, vamos dar sequência aqui o nosso conteúdo. Então vimos que uma função consta de três elementos, três componentes extremamente importantes do estudo da função, tratando aqui sobre a questão do domínio. O domínio, o contradomínio e a lei de correspondência, ou lei de formação, como você queira chamar. Então nós temos aqui, para nós termos uma ideia, certo? Deixa eu só destacar aqui, esse ponto aqui. Então nós temos aqui, para determinar o domínio de um estudo das funções, é necessário saber em que conjunto procurar a variável x. Então é importante você determinar onde é que está essa variável, e essa variável vai ter algumas condições dentro do estudo do domínio de uma função. Então vamos aqui considerar alguns casos. O primeiro caso aqui de função que nós podemos destacar, do domínio de uma função, é quando a variável aparece no denominador de uma fração. Então quando essa variável aparece dentro do denominador de uma função, a gente vai ter uma característica muito importante dela aqui. Então primeiro aqui, a condição dada. Então nós temos aqui, quando a variável aparece no denominador de uma fração. Primeira condição aqui, o denominador da fração tem que ser diferente de zero. Então observa aqui os exemplos que eu coloquei. f de x, o exemplo item a, f de x é igual a 1 sobre x. x, então como o x, a variável está no denominador, então ele tem que ser diferente de zero. Então logo nós podemos ver que o domínio da função vai ser igual aos reais, ou seja, vai ser zero. Ok? O item B aqui, f de x é igual a x menos 2 sobre x mais 5. Então o que me importa aqui é observar, certo? Para esse primeiro caso aqui, se tem variável no denominador. Se tem, então vai ser diferente de zero. Então x mais 5 é diferente de zero. Então x mais 5 é diferente de zero. Resolvendo aqui essa equaçãozinha, nós chegamos, x é diferente de menos 1. Nós temos aqui, certo? No primeiro membro, se desloca para o segundo membro, troca no sinal. Então é diferente de zero aqui. Então o domínio da função pertence aos reais, então é igual a menos 5. Então esse é o primeiro caso, o domínio de uma função, né? O estudo do domínio de uma função. Você tem que observar que no denominador, se aparecer a variável x, tem que ser diferente de zero. Vamos para o segundo caso do domínio de uma função, certo? Quando a variável aparece no radicando de um radical e de índice par, certo? Então observa a condição. O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, quando tiver alguma variável na função dentro do radicando do radical. Então apareceu essa variável aqui, ó. Então f de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x. x. Então tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a condição dada. Então resolvendo aqui, ó. 3 menos x é maior ou igual a zero. Aí resolve a equaçãozinha e chegamos, certo? A esse valor aqui, ó. x é menor ou igual a 3. Ou o domínio da função, é... x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. Então esse é o segundo caso do domínio de uma função. Vamos para o terceiro caso. Quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, e esse radical está no denominador de uma fração. Então aqui, ó, nesse caso aqui, a variável está no denominador, tem que ser diferente de zero. Só que aqui, nesse caso, está dentro do radical, né? Ou seja, dentro do radicando. Então ele tem que ser maior ou igual a zero. Então como esse aqui, o primeiro, no numerador, nós temos a variável. Então tem que ser maior ou igual a zero, né? Esse caso aqui. E nesse caso aqui tem que ser o quê? Maior do que zero, certo? Essa é a condição dada. Então o radical tem que ser maior do que zero. Então resolvendo aqui, resolve o primeiro, maior ou igual a zero. Nós chegamos aqui, x pertence... x é menor ou igual a 7. Resolvendo essa equaçãozinha aqui. Já no denominador, que é o nosso terceiro caso aqui do domínio de uma função, nós temos... Tem que ser maior do que zero. No denominador, certo? Tem um radical e uma variável no radicando. Então tem que ser maior do que zero. Então x menos 2 é maior do que zero. Então x, né? Pega o 2 aqui, desloca para o segundo membro. x é maior do que 2. Então nós podemos dizer que o domínio da função, certo? É aberto, nesse caso aqui, x é maior ou igual a 2. É aberto, certo? E é fechado aqui para o sete aqui, o cochetes aqui. Então está aqui a resposta. Então são esses três casos do domínio de uma função, ok? À medida que a gente vai exercitando, a gente vai tendo um entendimento mais claro, ok? Então até a próxima aula.